Tem duelo da melhor defesa com o melhor ataque do Brasileirão. O líder contra o terceiro colocado. O jogo Corinthians e Atlético Mineiro promete. Nesta sexta, até o técnico Tite admitiu que hoje o melhor futebol do país é o do Galo. Tite caminha pelo CT e parece procurar uma forma de parar o líder Atlético Mineiro. Ele orienta, joga junto, mostra na prática como se faz. Mas, mais do que igualar os pontos do primeiro colocado, Tite quer a vitória da afirmação. Nesse campeonato, a equipe que está há mais tempo jogando o melhor futebol, talvez não tão distante dos demais, mas por estar há mais tempo com o técnico, mais tempo com o grupo, ter reformulado a sua equipe antes, é o Atlético Mineiro e o grau de dificuldade muito grande. Não nos isenta da responsabilidade. Será o encontro da melhor defesa. Apenas oito gols sofridos pelo Corinthians contra os vinte e oito gols do Galo, o mais forte da competição. Dos quinze gols do Corinthians até aqui no campeonato, seis foram de um meio campo, Jadson. Três apenas de Wagner Love, o centroavante. Ele e os outros atacantes ainda estão devendo. Contra o Galo, o melhor ataque, Tite vai escalar três jogadores no sistema ofensivo. E essa história pode começar a mudar. Hildo foi confirmado na vaga de Jadson. Ele e Malcom vão ajudar na marcação, mas vão ajudar mesmo ao ataque finalmente desencantar. Tem um rio do jogador que tem essa velocidade, pra essa transição também, né? E tem uma liberdade também do Malcom pra poder fazer a execução, porém com características um pouco diferentes. Vai ser mais agudo e sem um pouquinho mais de posse de bola. Dois times de estilos diferentes, competitivos e com uma camisa muito forte. Jogaço. Jogaço. Vai ser complicado.